Olha gente, eu tô aqui no hospital, é porque eu tô com muita dor de cabeça desde ontem e a gente vai ficar em pressão, está 14 por 10, aí eu tô aqui aguardando que tem outro pessoal aí eu tô aqui esperando, sabe? Vou mostrar aqui pra vocês aqui ó, a minha pressão, ela falou 14 por 10, mas está aqui, 14 por 9 E aí E aí E aí Meus amores, pois o vídeo foi esse, eu vou só encerrar com um vídeo curtinho Eu não tô bem não, sabe? Eu tô ansiosa, assim, eu tenho ansiedade Então é só pra avisar que graças a Deus cheguei do hospital, tomei a injeção, vocês viram aí, né? E eu tô bem, graças a Deus, minha pressão tava 14 por 10, mas é isso mesmo, né? Mas tá bom É isso aí, clique no gostei, se você for nofuro aqui, se inscreva, deixa um comentário aí embaixo, que você achou E é isso aí, um beijo fundo do meu coração, e fiquem todos com Deus, fiquem em casa, tá bom? Beijo, tchau tchau